Meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos a este canal e bora para o vídeo. Meus amigos, tudo bom? Eu estou aqui com este micro-onda Electrolux. O modelo dele eu vou estar deixando ele aqui, beleza? Então, este micro-onda, o dono dele trouxe para mim dar uma verificada nele aqui, né? Fazer o conserto e disse que na hora que coloca, no momento que coloca na tomada, tudo bem. Quando o tecla ligar, ele derruba o disjuntor, né? E acaba a energia da casa inteira. Aí tem que ir lá ligar novamente, dizendo que está assim. Bom, comigo aqui não teria problema, né? Porque quem já está acostumado a me acompanhar aí, já sabe que sempre eu uso um disjuntor. Assim de, no caso meu aqui é 10. É 10A, poderia ser 15A, sem problema nenhum. Beleza? O de 10A dá também. Cai mais fácil, né? Mas o micro-onda estando bom, ele não cai não. Eu vou colocar aqui e vamos testar. Vamos colocar aqui, ó. Está aqui a minha rede aqui, a 110V. Vamos ver. Eu não coloquei ainda na tomada. Acendeu normal, né? Aí tudo bem, acendeu normal. Estou aqui. Bom, como está ligado aqui, se for do jeito que ele disse, provavelmente vai desligar aqui, né? Vamos ligar? É realmente, olha. Voltei. Vamos teimar? Hum, curto brabo. Essa é a vantagem de usar este disjuntor aqui, que vai, ó. Continuou no claro, não me atrapalhou em nada, né? Então, para fazer reparo em micro-onda, é sempre bom fazer isto. Eu vou abrir este micro-onda, para não ficar extenso o vídeo e já volto. Para ver como que é que eu faço e como deve ser feito, né? O reparo no micro-onda que está nesta situação. Vou abrir e já volto. Quem me acompanha já conhece que o micro-onda é assim, ó. Bom, já coloquei aqui, né? Já está lá na... Vamos ligar, não está ligado ainda. Vou ligar na rede, né? Pronto. Está na rede, né? Só que o que está acontecendo? No momento que eu teclo aqui na frente, na membrana, ele entra em curto e se desliga, né? Bom, esse problema... Bom, como sabemos que no momento que eu teclo lá, ele vai aparecer aqui, ó, no primário desse tráfego grande aqui, ele vai aparecer aqui a voltagem. Aparecendo a voltagem, vai funcionar o circuito de alta tensão. Então, se o curto tiver... O curto pode estar nesse transformador grande, né? Se estiver em curto aqui, ele vai acontecer aquilo, né? Ou queimar o fusível, ou desligar no relógio. No caso, eles colocaram aqui... O dono colocou um fusível... Antes queimava o fusível, é assim que ele me falou. Fusível queimava. Aí ele pegou e colocou lá um fusível mais forte, aí não queima o fusível. Aí ele desliga o disjuntor, certo? Então, é assim. Se você colocar o micro-onda lá e ele queimar o fusível, você colocar um fusível mais forte e ele desligar o disjuntor, conforme dá isso aqui, está com um curto bravo. E esse curto, então, no momento que eu ligo lá, vai aparecer aqui na frente, ó. Aqui no trafo, 110 volts da rede. Se for rede 220, 220 volts. Então, se o curto estiver nesse trafo, vai fazer isso, certo? Ele vai desligar o disjuntor. Se tiver um curto muito bravo nesse capacitor, esse capacitor grande aqui, que é o capacitor de alta tensão, vai fazer isso também. Esse diodo aqui, se ele estiver em curto, também pode fazer isso. Pode fazer, não? Ele faz isso sim, tá? É certeza. Todos que acontecem isso. Magnetron também. Se estiver em curto, que é isso aqui, faz isso também. Então, a partir do momento que a gente retirar o fio de entrada aqui, aonde vai, no momento que liga, vai vir a voltagem, retirando, nós já eliminamos todas essas peças aqui. Aí, eu estaria para frente aqui, já não estaria para lá mais. Então, vamos retirar. Vamos retirar aqui e... E ligar. E ligar o micro-onda. Vou retirar aqui os fios de entrada, né? Um só já seria o suficiente, mas eu vou tirar os dois. Para ver que realmente está isolado aqui. Pronto. No momento que eu ligar agora, vai aparecer aqui nesses dois fios, o 110V, que vai alimentar o tráfego. Certo? Então, se o curto estivesse para lá, ia desligar. Se o curto não estiver para cá, estiver para essa outra parte, que já que para lá não está interferindo mais, ele vai continuar desligando. Vamos ver se vai continuar desligando ou não. Então, está aqui, conectado direitinho. Vou ligar aqui na membrana. Liguei. Desligou. Desligou. Então, não está chegando aqui. 110V. E o problema está para cá. Bom, neste caso, pela experiência que eu tenho, os que eu já tenho consertado, e não só um, são muitos. Geralmente, essa chave aqui. Tem várias chaves aqui, a chave da porta, né? Várias não. São três chaves, né? Só que essa aqui, que é de três terminal, eu vou retirar ela ali. Essa aqui, de três terminal. as outras duas tem dois, mas essa aqui tem três, é um embaixo, um no meio, outro em cima. Eu vou tirar ela, ela dá muito problema, e é ela que faz isso. Vou tirar aqui, e a gente vamos verificar. Deixa eu ver se eu, tirar aqui sem dar corte, né? Talvez é melhor dar um corte, para o vídeo não ficar longo, mas está aqui, já tirei, é bem fácil. Pronto, já deu para ver, está vendo o pinho? Olha, pininho aqui, olha, quando ele está bom, ele dá uma estralinha e desce. Esse aqui, olha lá, ele está parado, ela está travada. Está vendo? E essa chave, ela faz parte também, da chave monitora. Então, essa chave de três, dá muito esses problemas mesmo. Eu vou trocar ela, provavelmente vai estar resolvida. Está vendo? Está solta. Olha, quando balança, ele está... Olha. Deixa eu procurar uma outra aqui, e vamos trocar essa chave. Pronto, aqui está a outra chave, olha. A diferença das duas, olha. essa já enroscou lá dentro, olha. E essa está boa. Vamos colocar essa outra aqui, A outra enroscada. Não podemos inverter, está vendo? Observa que o... É importante observar onde estão os fios, olha. o preto está embaixo, vai aqui embaixo. O vermelho está no meio, que é um vermelho e amarelo junto, vai no meio. E o amarelo em cima. Certo? E vamos... Deixa eu trocar aqui. Vou trocar e já volto. Vou dar uma pausinha, para não demorar muito o vídeo. Pronto, já tirei a outra, né? A gente que já está acostumado, não precisa marcar onde é os fios, Todo jeito, né? Mas se vocês não conhecem, tira um para depois colocar o outro. Está ok? A gente já conhece, então a gente já sabe que o preto é aqui, a parte de baixo, eu estou colocando aqui na parte 5, ele está virado, é aqui embaixo. O vermelho, como é no meio, né? Então, deixa eu ver aqui. Vermelho no meio. Obviamente que o amarelo só sobrou, tem que ser em cima, né? Que se sobrou o lugar dele, eu vou fazer o que mais. Ó, belezinha. Vamos encaixar. Bom, aqui já encaixei, né? Está certinho aqui, ó. Chavinha, né? Então, no momento que eu ligar lá, vai aparecer o 110 volts aqui. mas lembra que quando eu liguei, mesmo tirado aqui, o problema não era para lá, né? Então, ele, ele, se ficou pronto, ele não deve desligar aqui, o disjuntor. Vamos ligá-lo. Olha, resolvido. Desliguei, e agora eu vou encaixar de volta os fios. Aqui, ó, quando a gente sente que está um pouco, não está entrando direitinho, está meio, entrando muito fácil, dá uma apertadinha, que é para não ficar com mau contato. Aqui também, vamos ver agora. Se tiver, aí, bem beleza, né? e já está ligado. Vamos ligar o micro-ondas novamente. Funcionando perfeitinho. Aqui, pelo barulho, a gente já conhece que já está funcionando. Não há necessidade nem de colocar água para esquentar. Já sabe que está funcionando. Aqui, se vocês me acompanham, lembra que eu falei? Quando sai o 110 volts lá, em outros vídeos, não precisa nem só de pôr aqui, a gente já sabe que aqui vira um imã. Ó. Está vendo? Ele fica puxando, o transformador, olha. Ele fica puxando porque tem o 110. Não precisa nem medir aqui que está vindo o 110. Beleza? e está tudo resolvido, então. Não deixa de assistir o próximo vídeo que eu estou deixando em cima, né? Sobre carga eletrônica. A carga eletrônica, ela é muito importante na eletrônica. Está ok? Mesmo que você não entenda assim muito no início, né? Mas, volta o vídeo, vai tentando entender isso porque é muito importante. É um defeito que parece impossível, né? De entender por que que ocorre isto. Mas, verificando a carga eletrônica, você vai conseguir desvendar muito mistério na eletrônica. Beleza? Eu vou deixar ele daqui do final para lá. É só bater em cima e ele te direciona direitinho nesse vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!